O auditório da Universidade Estadual de Goiás ficou lotado de estudantes dos cursos de administração e agronegócios durante a palestra do TCM de Goiás. O auditor de controle externo Petrônio Pires de Paula falou sobre as formas de planejamento das políticas públicas, onde é aplicado o dinheiro público pelos gestores e como funciona o controle da administração pública. Quando o tribunal resolve trazer à universidade o papel do controle social, ensinando aos jovens como verificar o gasto do dinheiro público, fortalece o controle social, fortalece o cidadão e fortalece a boa e regular aplicação desse dinheiro público. O tribunal quer chamar a atenção da sociedade para participação no controle das contas públicas. Para a diretora da UEG de Edeia, professora Adriana Kátia da Silva, é fundamental o envolvimento do cidadão no controle dos gastos públicos. Como os nossos cursos é administração e tecnologia em agronegócio, isso tem muito a ver com o mundo onde eles vão estar trabalhando, onde eles vão estar desenvolvendo as suas atividades profissionais. Para facilitar o acompanhamento das contas, o tribunal apresentou durante a palestra o novo portal do cidadão. Com a ferramenta, qualquer pessoa pode saber das contas dos 246 municípios, que arrecadam 23 bilhões de reais e tem um total de 6.779.000 habitantes. O portal é de fácil acesso, ele é um portal dentro do site do tribunal, onde qualquer pessoa, qualquer cidadão pode acessar e ter dados referentes ao orçamento, receita, despesa, aplicação no ensino, aplicação dos gastos em saúde, gastos com despesas de pessoal, folha de pagamento dos municípios, o que deixa bem transparente a administração pública municipal e todo cidadão pode ter conhecimento de qualquer gasto realizado nos 246 municípios goianos. Legenda Adriana Zanotto